E no Brasil o índice de fumantes caiu mais de 30% em 10 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Mesmo assim, o país ocupa a oitava posição mundial em número de fumantes e gasta quase 57 bilhões de reais por ano com doenças causadas pelo cigarro. As leis que proíbem o hábito em ambientes fechados contribuíram para desestimular o vício. Veja na reportagem. O Eliezer começou a fumar aos 16 anos. Na época o fumo era sinônimo de status. 32 anos depois ele mudou de opinião. Cigarro passou a significar prejuízo à saúde. Por isso mesmo ele buscou ajuda para vencer a dependência. Olha, eu já tentei parar por minha conta, mas eu não consegui porque estava um pouco meio difícil, eu estava com uns probleminhas aí. E o cigarro me ajudou um pouco a minimizar esse problema. Mas com essa ajuda que os pessoal estão me dando, eu vou fazer força para me parar de fumar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo provoca mais mortes prematuras do que a soma das mortes por AIDS, álcool, acidentes de trabalho, cocaína, incêndios e suicídio no mundo. E o pior é que mesmo quem nunca colocou um cigarro na boca pode ser considerado fumante. Desses 6 milhões no mundo todos os anos que morrem, infelizmente, pelo uso do tabaco, 10%, mais ou menos 600 mil, é relacionados ao tabagismo passivo. Pessoas que convivem com fumantes. E aí se destacam gestantes, né, que tem um risco de parto prematuro, acometimento maior de aborto, de sangramento durante a gravidez, a gestação. Os próprios nenenzinhos que nascem, às vezes, com algum tipo de comprometimento, né, então é importante ressaltar crianças com doenças respiratórias dentro de casa. Cinco anos depois que a lei antifumo passou a valer, o balanço é positivo de acordo com os especialistas. A queda no número de fumantes, né, ou pelo menos no percentual do número de fumantes, foi muito expressiva na última década. E a lei antifumo, ela veio para corroborar esses resultados. Certamente, assim, cerceando um pouco o hábito do cigarro, né, proibindo, então, a pessoa de fumar em ambientes coletivos, sobretudo fechados ou parcialmente fechados, contribui diretamente para essa queda também. Em Belo Horizonte, houve queda de 49% no número de fumantes passivos. Seu Joversino fumou por 20 anos e a 19 se mantém longe do cigarro. Ele passou no teste que mede a quantidade de dióxido de carbono no organismo, o que significa que ele está se recuperando muito bem. As vantagens do abandono da dependência para ele vão além da saúde, sabe? Até a mulherada achou mais bonito, né? Abandonou o cigarro e a mulherada achou mais bonito. O dinheiro sobrou mais do bolso, não é? É muito bom, né? Muitas vantagens. Com certeza. Não dá pra duvidar que o bolso realmente está melhor. Já que o abandono do cigarro pode gerar uma economia de cerca de 25% no orçamento. Mesmo assim, de acordo com a OMS, ainda existem cerca de um bilhão de pessoas que fumam no mundo. O que, para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, não pode ser ignorado. Alguns bares que têm mesas e cadeiras nas calçadas ainda têm uma alternativa para receber os clientes fumantes. Mas quem não tem a possibilidade de colocar as mesas e cadeiras nas calçadas fica sem muitas opções. E nós defendemos as pessoas que fazem uso do fumo, as pessoas que fazem uso de um produto que é lícito, né? É uma droga lícita vendida no Brasil e que nós temos que receber essas pessoas para que elas possam fazer uso dos estabelecimentos de alimentação, assim como as demais. Para este dono de restaurante, a lei anti-fumo levou a adaptações positivas. Acho que fica muito claro, né? Que o indivíduo tem a sua liberdade e esse que não incomode a liberdade do outro. E ter esse respeito de não poder fumar dentro de uma boate, de não poder fumar dentro de um estabelecimento, onde alguém do lado pode estar comendo, eu vejo como muito positivo. Gabriel, que é da nova geração de fumantes, aprova a lei. Acho que é melhor, mais saudável. E também não fica aquele negócio da pessoa fumando do seu lado, você querer com vontade de fumar também, isso ajuda, né? A fiscalização da lei tem ficado mais em função dos próprios cidadãos. Uma formação de consciência que passa pelas campanhas educativas e também pela possibilidade de advertência e multa em caso de descumprimento da medida. A feitura é bem atuante, né? A vigilância sanitária, através dessa lei federal, a 12.546, se não me engano, do ano de 2011, que ela veio para orientar a população, sobretudo, né? E aqueles que não seguem as orientações, eles podem ser até multados. Em Belo Horizonte, qualquer pessoa pode denunciar o descumprimento da lei anti-fumo pelo telefone 156. Mas se você faz parte daquele grupo que deseja parar de fumar, existem programas gratuitos disponíveis nos postos de saúde da capital.